Olá pessoal, muito boa noite aí para todo mundo, mais uma live nesta quarta-feira e para quem está aqui na gravação, vou ter que trocar aqui o perfil, fazendo aqui no meu perfil pessoal aqui do Instagram. Para quem está aqui na gravação do YouTube, eu sou o Dr. Rocha, seja muito bem-vindo, eu começo a live a partir do quinto minuto, tá? Se estiver na gravação, você pode pular para o quinto minuto, que é quando eu começo o conteúdo. Enquanto isso, eu vou cumprimentando quem vem chegando aqui, muito boa noite a todos. Deixa eu mudar meu perfil aqui. Vou mudar meu perfil pessoal. Agora sim. Agora, valendo. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Enquanto aguardo o pessoal chegar, começa a partir do quinto minuto. Quero saber de onde vocês são. Olá, Ana Cafiro, Carlos Lins, Ivanete Xavier de Minas, Simone de Bonfinó, você é presente, né Simone? Tudo bem? O Éder Cruz de Castanhal, a Francisca Castro, a Ângela de Salvador, Celeste, Maria Laura, Edivan Alves aqui no Facebook, sejam bem-vindos. O pessoal aqui no Instagram, Eleni Lopes, modela, modelagem, né? Qual o seu nome? Edilene Carvalho, Raimunda, Tereza Cristina, que chegamos bem. A Luclésia de Macaé, seja bem-vindo, Luclésia, tudo bem? Luana, Helen Barbosa, Teora Montenegro, Silvana Torezano de Santa Catarina, Viviane Modesto, Fábio Soares de Marché, Rio também, Natália da Silva de Água Santa, Rio Grande do Sul, seja bem-vindo, um abraço aí pro seu marido, Maria Francinei de Itapecerica, Cláudia Assis de Sete Lagoas, Rosimota do Paraná, Leite Antique Xeranobim, Uberlânia, Pinheiro do Ceará, tudo bom, né, Luclésia? Que bom, seja bem-vindo. Sônia Duarte, tudo bom, Sônia? Fala de onde? Elisa Max, Rafael de Manaus, Cristiane Raquel, a Rose de Santa Catarina, muito bom, gente, vamos chegando, hoje o assunto é um assunto muito sério, eu quero mostrar pra vocês através de estudos, que o tamanho da sua cintura, o tamanho da sua barriga, vai mostrar aí o risco que você tem de ter diabetes, pior do que isso, infarto, derrame, doenças terríveis que vêm junto aí, né? Às vezes você não tem diabetes, mas você tem uma morte súbita por infarto, e isso é fato. Aqui a Inge de Portugal, que eu conversei com ela hoje mais cedo, do Ivete Pinheiro, de Rio do Antônio, Alda Lentinal, Vontúrio Alves, Bahia, Juazeiro, Jairo de Natal, André Cristina, Cílian de Brasília, legal, gosto até assim, todo mundo participando, né? Todo mundo chegando aí. Damiana, Ricardo de Paraíba, Cláudio de Onísse, Boa noite a todos. Mais uma noite aí. Hoje eu quero voltar pro meu assunto tradicional, tenho falado muito do corona aqui, né? Não tem como fugir dessa realidade, não todos em casa, mas hoje, apesar que coronavírus e obesidade, a chance de ter complicações pra quem é obeso e diabético é maior, né gente? A defesa de quem é obeso, ela é muito mais fraca do que a defesa de quem tem o peso normal. Esse é um ponto importante que vocês precisam entender, entendeu? Não pode deixar de falar disso, né? Olá, Marcio Freitas do Rio, Maria das Graças, Floranda, Rio Grande do Norte, Alda Maria de Carnaubais, Ana Everaldo, boa noite, Quetan Santos. Vamos lá então, sejam todos bem-vindos. Quem tá aqui pela primeira vez, quem tá aqui conhecendo o meu trabalho pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Auzir, Oi, Dona Diná, boa noite. Grace Fernandes, José Caceca, Cassandra Araújo de Natal, Alda Maria, seja bem-vinda. Adília de Vitória, Quetane de Três Corações, Marcia Filhos, José Caceca de Mococa. Ok. Obrigado aí, Val, pelo carinho aí. Eu vou começar a live então, e eu peço muita atenção de vocês, daqui a pouquinho eu vou tirar algumas dúvidas. minhas lives não são longas, eu gosto de passar conteúdo pra vocês aprenderem e guardarem. Ficar falando que muito tempo não ajuda, porque a gente acaba não fixando, né? Ser lei, seja bem-vindo aí. Frota, Luísio. Vamos começar então, dentro do que eu prometi aqui, a partir do quinto minuto. gente, presta bastante atenção, o que eu tenho pra falar aqui pra vocês. Existe uma relação muito íntima entre o tamanho da sua cintura, tá? Entre a medida da sua cintura e a sua saúde. Você sabia disso? Você sabia que quem tem mais gordura visceral, quem tem mais gordura abdominal, tem muito mais chances de ter diabetes tipo 2, tá? De ter infarto, vários estudos mostram isso. De ter derrame, AVC, de ter pressão alta, com resistência à insulina. Quem tem mais gordura na barriga, gordura abdominal, também conhecida como gordura visceral, né? Gordura na barriga é uma forma mais popular de falar. Tem muito, muito mais chances de ter esses problemas, tá? Quem tá aqui no Facebook, curte aqui a página, tá? Do Dr. Rocha, pra vocês receberem em primeira mão toda vez que eu entrar, tá bom? Quem tá aqui no YouTube, subscreva e dê um like também, pra esse vídeo chegar a mais pessoas. Quanto mais pessoas, quanto mais likes tiver nesse vídeo, mais pessoas vão ser alcançadas, tá? Eu tô vendo que o Instagram hoje tá com a conexão, não tá boa, então vamos pro YouTube, viu, gente? Quem tiver no Instagram, não tiver ouvido direito, pode vir pro YouTube. O YouTube com certeza tá melhor. pessoal, é... Vários estudos mostram, então, por que que a gordura abdominal aumenta a chance de você ter infarto, de você ter derrame, de você ter diabetes tipo 2, pressão alta, resistência à insulina. Por quê? Porque a gordura da barriga, a gordura visceral, a gordura abdominal, ela produz hormônios inflamatórios, que vão inflamar seu corpo. Quem tem gordura abdominal, geralmente tem resistência à insulina, então não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Cedo ou tarde, o corpo cobra, a imunidade é mais baixa, você tem muito mais chance de ter gripe, infecções, chance de ter diabetes, complicações, chance de ter morte súbita por infarto, chances de ter derrame, chances de ter trombose. Essa gordura, ela produz hormônios inflamatórios, essa gordura da barriga não era pra existir, o organismo entende quando você come muito pão, macarrão, quando você come muito carboidrato, o seu corpo não sabe o que fazer com esse excesso de carboidrato. Sabe o que que ele faz? Vira gordura na barriga, aí depois vira gordura no fígado, aí depois vira gordura nos rins, começa a acumular, né, começa a acumular na barriga. Então, como é que eu faço pra perder essa gordura? A boa notícia é essa, você adotar aí uma alimentação inteligente, uma alimentação de baixo carboidrato, uma alimentação rica em gorduras saudáveis, né, proteínas de alto valor biológico, você reverte esse quadro. Em poucos meses, talvez poucas semanas. Então, é o pãozinho de cada dia que vira gordura na barriga, gente? É. Então, é o arroz aí, meio prato de arroz todo dia que vira gordura na barriga? Também. Excesso, né? Excesso de trigo, é o macarrão que você come que vira gordura? Sim, é sim. Então, assim, a gente tem que ter consciência, né, Isabel? Não é? Não tô aqui pra amedrontar ninguém, eu tô aqui só pra mostrar os números e pra vocês tomarem uma decisão com a saúde de vocês. Quem tiver com dificuldade pra me ouvir, aqui no Instagram, vai pro YouTube, Dr. Rocha, tá? Porque o Instagram hoje tá muito instável, tá com muitos problemas, tá certo? Então, pessoal, eu quero dizer pra você que eu tenho vários casos de pessoas de todas as idades que queimaram a gordura da barriga só com a alimentação correta. Mas só a alimentação, gente, eu diria que a alimentação certa, alimentação inteligente, a alimentação de baixo carboidrato e rica em gorduras saudáveis, ela é 70, 80% do caminho pra que seu corpo queime essa gordura. Só que não adianta só perder a gordura, você tem que fortalecer o corpo. Por isso que a musculação é a atividade física mais importante pra diabéticos e pra não diabéticos, ou seja, pra qualquer adulto. A musculação é muito, muito, muito importante pra saúde da gente. Quanto mais a gente envelhece, mais ela é importante. Porque você, ganhando músculo, você aumenta o seu metabolismo, tá? Você aumentando o seu metabolismo, você vai ter aí muito, muito mais sucesso na na reversão desse quadro de resistência à insulina, tá bom? Bom, como tá ruim aqui no Instagram, vamos pro YouTube, tá bom? Dr. Rocha, Instagram hoje tá muito ruim, tá instável aí. Pode ir pro Facebook ou pro YouTube é mais fácil. Dr. Rocha, ok? Então, gente, quem tá pesado aí, ó, tem casos de pessoas que perderam 20, 30, 40, 50 quilos dentro da alimentação inteligente. Só vai depender de você focar. Caminhada não substitui musculação, gente. Caminhada não é um exercício adequado pra quem é diabético. Você pode até fazer. É gostoso, ficar olhando a natureza e tudo. Mas, você tem que fazer musculação na alimentação inteligente. Você desinflamar o corpo, queimar a gordura da barriga, ganhar músculo. Esse é o caminho. Não existe outro caminho. Cirurgia bariátrica é conversa, você vai ficar com um estômago amputado, você vai ficar com um monte de efeito colateral que o seu médico talvez não te curte. Não é o caminho. O caminho é alimentação inteligente, musculação, controle das emoções. Controle das emoções, dormir bem, praticar aí meditação, aprender a respirar melhor. Viu? É o caminho. Eu também não gosto de alzeira de academia, mas tem que fazer. A gente não faz só o que gosta, né? Criança que só faz o que gosta. Nem criança, a gente não deixa fazer só o que gosta. Na verdade, a gente faz o que deve ser feito. A gente tem que ter comprometimento com a saúde da gente e não tem como fugir da academia. Não sei se você tem aí uns pesos em casa, mas na academia você vai trabalhar os músicos todos. Então, eu também não gosto, mas eu vou. O que é necessário. Não agora, nessa época, né, gente? Agora tá todo mundo aí de quarentena, mas quando voltar tudo ao normal, precisamos, sim, puxar ferro, sim. Não tem como, né? Não tem jeito, não tem outro caminho. Então, a musculação, você pode até fazer outro que você gosta. Ah, eu gosto de dançar? Gosto. Faça a musculação. Ah, eu gosto de correr? Gosto. Faça a musculação. Ah, eu gosto de caminhar? Tudo bem, mas faça a musculação, tá bom? Nunca gostei de academia também, mas a gente não faz só o que gosta nessa vida pra ter saúde. A gente faz o que deve ser feito, né? Quando a gente gosta é mais fácil. Mas comprometimento é tudo. Comprometimento com a saúde da gente é o mais importante, tá bom? Então, é isso que eu tinha pra falar, gente. A gordura a gordura da gente a gordura da barriga é inflamatória. Causa diabetes tipo 2. Na verdade, vem junto pra quem tem predisposição. Mas piora tudo. Inflama o corpo. E o resultado é doença, sofrimento. Tá bom? É isso, gente. É isso que eu tinha que falar pra vocês. Vou tirar algumas dúvidas agora, tá bom? e vamos caminhando. Tá certo? Boa noite, Edna. Qual que é a medida certa? A mulher, o ideal é até 80. Se você chegar a 80, tá ótimo. 80 centímetros aqui da barriga. Bom? Acima de 92, já é 88. É um problemão acima de 88. Agora, pros homens, o ideal é ir abaixo disso. Ixi, agora esqueci a medida do homem. Deixa eu relembrar aqui. Números, né? A gente sempre esquece. Bom, o homem é o ideal abaixo de 94, mas acima de 102, acima de 100 já é problema. Viu? E a mulher acima de 88 já é problema. 88 centímetros. Tá bom, gente? Então, pessoal, espero que vocês estão entendidos aí. Obrigado aí, Cláudio Ribeiro. Tendo explicado de uma forma mais simples. Eu não vou ficar falando termos técnicos e complicados aqui pra vocês. Mas entendo o seguinte. Gordura na barriga é sinal de resistência à insulina. Resistência à insulina, seu corpo tá inflamado. Seu corpo inflamado, seu corpo tá doente. Por isso que a obesidade é doença. Tá bom? É isso, gente. Não tem como a gente fugir, né? E eu quero pedir uma coisa pra vocês agora que gostaram da palestra. Marque alguém. Tá? Marque uma pessoa. Curta esse vídeo. Subscreva o canal aqui no YouTube. Compartilha esse vídeo. Compartilha aqui no Facebook também. Tá bom? E dessa forma a gente vai espalhando saúde juntos. Viu? A gente vai espalhando saúde juntos. Ah, que bom que vocês estão entendendo. É bom quando eu tenho um feedback, viu? Tá bom? Marque. Flávia Martins. Rosa Mello. Wellington Santos. Valeu aí. pelo carinho. Olha só. O Davi Nogueira é um exemplo aqui de comprometimento. Vou colocar até aqui no YouTube aqui, ó. Dá pra colocar na tela. O Davi Nogueira perdeu 23 quilos em seis meses. Gente, não foi do dia pra noite. Não foi pílula mágica. Foi comprometimento. Aí ele perdeu 26. mais. Aí ele ganhou três quilos de músculo. Deu? Musculação. Isso foi o melhor negócio que você fez pra seus salentes. A gente tem que colocar músculo no lugar dessa barriga. Dessa gordura da barriga. É a consciência de ser saudável, né? flocatele. É isso aí. Vamos conscientizar. Tá? Vamos ter consciência. Ronaldo César, seja bem-vindo aí ao programa. Tudo que você precisa saber sobre diabetes, gente. Diabetes Controlada é um programa online que eu tenho. é só acessar diabetescontrolada.com.br aí. Diabetescontrolada.com.br Vocês vão ver muita coisa boa aí. E fantástico, né? Valor, esse aí, né? O Davi, né? A história dele aí. Eu até falei com ele já uma vez aqui. No Instagram, né, Davi? A gente bateu um papo bem legal aí sobre a história dele. Então, gente, a questão é essa. Ia, iai, iai, doido? Quanto que acontece a gliconeogênese? A gliconeogênese é quando o corpo fígado, né? É o Davi, né? Beleza, Davi. Quando o fígado fabrica a glicose que o seu corpo precisa. Ele usa proteína, ele usa outros substratos pra fabricar a glicose que o seu corpo precisa. Ele só fabrica de madrugada, geralmente. Por isso que a glicemia dá um pouquinho mais alta pela manhã. Tá bom? Josiana Assunção, quais alimentos pra diminuir gordura na barriga? Por incrível que pareça, gordura saudável esquema gordura como óleo de coco, abacate, folhas em geral, carnes com a própria gordura. Viu? E é isso, porque elas trazem saciedade pro corpo. Elas fazem você se sentir cheio. Acontece, sim, em quem faz alimentação low-carb naturalmente, Davi. É uma consequência natural da low-carb, da paleolítica, que eu chamo de alimentação inteligente aqui, é a associação desse tipo de alimentação. Entendeu? Gliconeogênese. Quanto menos carboidrato você ingerir, mais o seu corpo vai fabricar. Naturalmente, a quantidade que o seu cérebro, tem órgãos que precisam de glicose, mas é pequena quantidade, não é esse mundo de carboidrato que adoece, entendeu? Nosso organismo é inteligente, ele é sábio. Tá? É isso aí, gente. Boa noite, Lúcia Pereira, Ruth de Souza, na Espanha, tem aqui Ouro Branco, Ana Medeiros, legal, seja bem-vindo aí o pessoal do Facebook, viu? Rosângela Fátima disse que perdeu muita gordura, que é muito peso, pólio de coco, pólio de coco, ele é um termogênico natural, não existe exagero low-carb não, Davi, você pode ainda passar o resto da vida na dieta cetogênica radical, que não há problema, porque a gente enjoa, mas não existe limite não. viu? Os nossos antepassados, eles viviam de gordura, beijão aí pra Priscila, na Alemanha, beijão pra Priscila. Muito bom estar aqui mais uma vez, gente, eu quero pedir mais uma vez pra quem, pra quem tá no Facebook, pra quem tá aqui no Instagram, dá um pulinho lá no YouTube, tem vídeo todo dia lá, deixa eu ver qual que é o vídeo do dia aqui hoje, YouTube, tem um vídeo novo todo dia aqui, não, se você ficar só a base de gordura, meu amigo, não aguenta não, né? Ó, vídeos do dia, peraí, vídeo do dia, ah, hoje, o vídeo do dia no YouTube, gente, hoje, são as três maiores mentiras do coronavírus, viu? quem tá aqui no Instagram, vai lá no YouTube pra assistir o vídeo, Facebook também, e qual que é o vídeo que tá hoje aqui no Instagram? Quem assistiu aí, gente? Eu até falei no horário de almoço sobre isso, sobre esse assunto aqui, gordura na barriga, infarto, derrame, pressão alta, tá bom? Conteúdos diários aí, gratuitos pra vocês aí nas redes sociais, tá bom? Legal aqui, a Luclésia aqui, comendo aqui coco, torrezo, parabéns, Luclésia, tá no caminho certo. Gente, forte abraço pra vocês, uma ótima noite aí a todos, vamos conversando, vamos caminhando juntos, tá bom? e amanhã de manhã eu tô de volta, com mais conteúdo aqui nas redes sociais e no horário de almoço. Tô fazendo uma live todo dia aqui, em torno aí de meio dia, ok? Tchau, gente. Boa noite, bom descanso, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.